aí ó virou isso aí ó a floresta da nem vai colher direito não tem colher agachado ali topou tudo aqui eu vou ter que acabar né terminar aí em torno de 250 pés de pimenta eu vou ter que deixar uma leira aqui né deixa a primeira leira tira a segunda deixa a terceira tira a quarta vai ter que ser isso não tá tendo como colher não topou agora e acabou mas isso é assunto um outro vídeo para falar de espaçamento e tal né vamos ali para nós ver o que que interessa mesmo desse vídeo aqui ver que tá matando meus pés de pimenta aí você vê que tá fazendo coisa né tá murchando e do nada não tem nada aqui que dá pra ver eu vou ter que arrancar um fora para nós ver se algum cupim que tá atacando as raízes se algum nematóide às vezes um fungo uma o leandro até me falou leandro é um companheiro nosso do canal e vem seguindo a gente pode ser uma uma broca também olha aí tá vendo seca tudo e daqui para frente é só a morte e não tem nada aqui que dá para ver eu vou ter que arrancar um pé deixa eu ver onde eu com essa câmera aqui escolher um pezinho menor aqui para gente né não arrancar qualquer um também aqui tem esse aqui deixa eu pegar um bem mais fraquinho né aqui esse aqui vai ser esse aqui vamos ver se não consegue com a câmera parada aqui enquanto eu arranco lá e ai ai vamos ver que que é esse negócio esse aqui é o tamanho de uma raiz de uma pimenta bode adulta né não passa de vinte centímetros não vinte e pinta no máximo é um rapaz não tem nada aqui que quebrar esses galhos aqui para ficar mais fácil eu mexer depois eu pego essas pimentas e aí o né buscas aqui Descobri o que esse tem que tá matando os pés aí Pra não acontecer com vocês também, né galera Tem muitos aqui já que tá desse jeito Aquela raiz não tá comida Na cova não tem cupim Aí, ué Raiz não tá comida nem nada, mano Vou dar um pause aqui no vídeo Pra nós descobrir o que é isso Aí galera, voltando aqui Eu vou ter que analisar melhor isso aqui Pra ver o que é E vamos voltar com a solução aí Aí, a raiz Não dá pra vocês verem aí do jeito que tá Mas nós vamos achar o que é aqui Pra poder colocar no vídeo aí Ah, tem muito pé meu que tá dando isso aí Já deve ter visto aqui uns 20 mais ou menos Vamos descobrir aí o que é Porque nem eu sei ainda Aí galera, ó Achei mais um aqui Olha aqui pra você ver Ai Agachar aqui, ó Limpei o pé em volta Dá pra ver Aqui, ó Onde foi comido E ali, ó Cadê A miserável Olha ela andando Corre até aqui que nós pega esse bichinho aqui agora Agora vai ser na mão, né Tem miserável, hein, senhor Mas é isso aí É, achamos o problema aqui Olha lá e lá Dá pra ver aí, tranquilo Aí Olha o pezinho aí Ai meu Deus Ainda bem que nós achamos o que é, né Eu vou ver qual que é Se um dos produtos que eu tenho aqui faz esse Esse trabalho, digamos assim, né Pra gente Pra poder combater isso aí Senão vai acabar com a roça Vai só De um pé passando pro outro, né Eu nunca tinha passado por isso aqui Particularmente, né Agora é o tempo de chuva Sol A alta umidade Vem fungo Bactéria Acro Inseto É complicado É complicado Mas é isso aí Tamo aí pra aprender, né Tchau Tchau Obrigado.